E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation E tem jogo liberado para teste na Playstation Store, bora conferir? Ah, vamos nessa! O jogo que está liberado para teste é o Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Oi Lorena! Eu sou um demo Nesta versão de Stranger of Paradise, te permite jogar até os 3 primeiros níveis do jogo Desde o início da aventura até o Westin Key Você pode participar de inúmeras batalhas ferozes e todo o seu progresso ficará salvo Caso você queira comprar o jogo depois disso Então não deixe de aproveitar, eu vou deixar o link na descrição Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal Playstation De todo o povo brasileiro Playstation Organisation here um